Oi gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal Nosso Tudo Geral Hoje estou aqui Com o meu livro É o que? Calma que eu vou explicar pra vocês Eu disse que eu não ia recitar mais Poesia aqui no canal e tudo Mas enfim, quem manda aqui é vocês Não sou eu Há muitos pedidos Pediram pra não parar de recitar as poesias Que o pessoal acostumou com isso E me aconselharam, né? Faz de tudo Faz seus projetos novos, enfim Mas não para de recitar a poesia A gente gosta das suas poesias Então tudo bem Irei continuar Já que vocês tanto gostam É vocês quem mandam Já volto pra recitar Logo após a vinheta O nome da poesia é Quero tanto uma melhor nação Há alguns fatos na nossa terra Enche-nos de trabalho e ferra Gente que de novas já sofria Trabalham por uma lixaria É pouco os que ficam na aba Ruins deixam que acaba Lutando por um alimento Muito esforço e sem aumento São muitas lutas por dinheiro Mas tem que ralar o dia inteiro Nordestinos sofrem no sertão E na cidade um grande povão As pessoas fazem tudo direito Outras não se dão respeito Somos maltratados sem merecer Outras na vida Outras na vida querem vencer Parecemos abandonados E às vezes explorados O bem feito se desfez Ninguém respeita nem as leis Ao contrário de humilhação Quero tanto uma melhor nação Algumas coisas até muda Só necessita É de mais ajuda Essa é a nação Essa é a geração É fácil pra ninguém Mas Não podemos desistir Lutar pelo que é nosso Porque parar Não podemos Devemos continuar Lutar E seguir com força De vontade Mais uma poesia Pra vocês Trarem outros temas Também como sempre Como vocês gostam Romântica De todos os temas Separação Amorosa Não podia parar Confesso que até Sentiria a falta Se eu parasse de recitar aqui Mentira Mas continuarei recitando Porque Vocês mandam E a pedido de vocês Tarei de outros temas Também Conversas Entrevistas Brincadeiras Muita coisa por aí Homenagens Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E aí Tarei de outros temas E aí Tarei de outros temas E aí Obrigado.